E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Vingança Água Marinha. Para participar do sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Essa AK está pouco usada e vale R$212,00. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Olá, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Rimanos. Hoje estou aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas aqui no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Manos, hoje eu quero saber uma coisa de vocês. Eu fiz uma coisa há algum tempo, só que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Eu nunca mostrei aqui no canal. Eu quero saber o que vocês querem. Ó, vou dar só um spoilerzinho. Ups, ó, só um spoilerzinho. Tem uma tatu aqui embaixo da cabeça que ainda não está completa, ainda falta terminar. Mas tem uma tatuagem aqui no meu braço. Vocês querem ver como que essa tatuagem está ficando? Então corre lá no meu Instagram. Instagram.com.br canal do Saulo. Que eu vou fazer um stories mostrando como que está ficando essa tatu, fechou? Se vocês falarem, aí Saulo, você está bêbado. É que eu realmente estou bebendo. Então, é isso. Aí Saulo, que dia que você está gravando esse vídeo? Segunda. Nossa Saulo, você está bebendo? Segunda, estou. Aí Saulo, bebê para o maior de 18 anos? Sim, se você não tem 18 anos, não beba. Se você tem mais de 18 anos, beba e seja feliz. Esse é o meu conselho. Então vamos lá. Eu estou com 700 dólares e 740 bônus points para abrirmos muitas caixas. Inclusive, eu estou com bastante calor. Deixa eu ligar esse aro-condicionado. Vamos aqui já começar abrindo o quê? 740. Mano, hoje eu não vou abrir a caixa de coldzeira nem de falha. Eu vou abrir a operations, mano. De coldzeira, falha, hein? O retorno do mundo. Só me ripa, mano. Só me ripa. Eu vou abrir a operations, que é só skin top. Faca! Ai, freou. Mas tá bom, freou ali uma... Neon Revolution. 153 dólares. Ok. Vamos abrir mais 10 no modo rápido. Ó, já está sendo 150. Ok. Mais 5. Vem! Olha isso, mano. É isso, mano. Profitaço, papito. Baioneta Ultra Violet. Ei! Pra cima. A Saulinha já começou com um stricknado. Tá, ainda temos 15 bônus points. O que que não é? Aqui, ó. Operation Deck. Uma caixa só. Só uma version. Não é que dá pra não beber? Alpi Paul! É, tem gente que gosta da pau, né? Eu não gosto muito, não. Mas antes, se você quiser abrir caixas aqui no csgo.net, lembre-se que o link do site tá na descrição. Entra pelo link que tá na descrição pra você não ir parar em nenhum site falso. Eu tenho um presente de 35% de bônus pra você utilizando o meu cupom SAULO. É só você clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilizar o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. E clicar aqui em adicionar fundos à conta. Depois que você adicionar fundos à conta, você pode selecionar aqui Visa, Mastercard, World Cards, Estados Unidos, Europa, bagulho todo aqui. Que seria pra você depositar via cartão de crédito. Aí, salão, eu não quero depositar via cartão de crédito, não. Eu quero depositar por skin. Você pode depositar por skin aqui no SkinPay. Tem outros métodos de depósito, inclusive boleto aqui também. E também tem como depositar por Bitcoin. Aí você me fala, ai, salão, eu quero depositar por boleto de um jeito mais fácil. Você vem aqui. Oh! Agora tem como depositar por skin direto. Que legal. Novo método de depósito. Não precisa ser mais pelo SkinPay. Agora aqui, ó. With Skins. Já vai direto aqui. With Skins. Ah, não. Vai direto pro SkinPay. Aí você vai direto pro SkinPay. Então, se você quiser depositar por skins, você clica aqui em direto aqui no With Skins. E se você quiser depositar por boleto bancário, você clica em Viaje 2 AP. Seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom saldo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que é nova essa função aqui, o With Skins. Então, se você quiser depositar com skins mais fácil, é só clicar aqui. Utiliza o cupom saldo pra ganhar uns 35% de bônus. Lembrando que utilizando o cupom saldo você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho, que inclusive vai ser sorteado daqui um dia, é de uma baioneta gama Doppler. Corre, corre, corre pra participar. É só utilizar o cupom saldo e mandar no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. O link do formulário do sorteio tá aí na descrição. Aí, Salom, mas e se eu usar o cupom saldo no mês que vem? Você vai poder participar do mesmo jeito de todos os sorteios que tá rolando no canal, tá ligado? Se você utilizar o cupom esse mês, você pode participar do sorteio do mês que vem, do outro mês, do outro mês, do outro mês. Então, utiliza o cupom saldo de qualquer maneira aí. Utiliza o cupom saldo, o link tá na descrição. Vamos continuar aqui abrindo as caixinhas. 705 dólares. 705 dólares, o que não vai fazer com 705 dólares? Caixa de luva, mano. Caixa de luva, 4k, 3k de luva, 3k de luva. Ai, pito. Nossa, eu me ferrei. Nossa, essa luva aqui deu uma salvada. Essa luva aqui deu uma salvada, mas essas duas aqui me ferraram grandão. 144 dólares ainda. Dá pra gente abrir 10 caixas do saulinho e fica suave ainda. Vamos lá, 10 caixas do saulo. No caso, a minha caixa. Nossa, eu jurei que ia vir a luva. Tá, veio uma USP que eu conformo de 30 dólares e 72, tá. Mais duas caixas do saulinho, mais uma que eu conformo de... Bom, bom, bom. E agora vamos brincar aqui no contrato. Vamos colocar aqui. Quantos dólares? 145 dólares no contrato. Mano, essa Desert Eagle aqui dá pra fazer um contrato pra alguma coisa legal. Deixa eu dar uma olhada. Ah, dá pra fazer o contrato. Mas ela é skin roxa. A gente teria que conseguir uma skin tipo rosa pra tentar conseguir o contrato da Gangneer. Mano, olha quanto que já tá custando, né? Mano, a Gangneer a mais barata é 12 mil reais. Cê é louco. Sorte que eu tenho a minha Gangneer quietinha lá no meu inventário. Vamos tentar fazer outro contrato então. Aqui com 150 dólares. Boa demais! 150 dólares transformou em uma Butterfly Boral Forest de 318 dólares. Show! Então vamos colocar aqui também essas 109 dólares no contrato. 109 transformou em 103. Tá ok ainda. Não tá muito ruim não. E agora eu vou fazer um contrato com essa, 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 essa e essa skin. Eu vou pegar essa USP que eu conformo pra sortear pra vocês. 117 dólares no contrato. 87. Tá ok, tá ok, tá ok. Contrato. Eu posso fazer um contrato agora com simplesmente uma, duas, três facas e uma, duas, três, quatro luvas. Um contrato de trocas de simplesmente 1.120 dólares. Se eu não tivesse sob efeito alcoólico, talvez eu não fizesse esse contrato. Mas, vai. Lembrando, é, o site é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ainda, não entre no site, não coloque dinheiro no site. Tem que ser maior de 18 anos, tá ok? E vamos solicitar essa USP que eu conformo, ai, a USP que eu conformo de não dar. Tá, o Macá Imperatriz pra vocês já é um Macá bem nice, né mano? Peguei o Macá Imperatriz pra vocês e peguei também a Esqueleton para mim. E a Macá Imperatriz também não tá dando. Tá, eu vou pegar o Macá Aquamarine então pra vocês, que é um Macá boa também. O Macá Aquamarine, vamos ver se a Aquamarine vai dar pra eu sortear pra vocês. Deu, deu, deu. Tá safe. E eu tenho aqui também R$238,00 na Steam. Vamos abrir algumas caixas. Hum, que caixa que eu vou abrir? Vou abrir a caixa da teia fragmentada. Ah não, se bem que tá bem cara a caixa da teia fragmentada, né? Vou abrir três caixas da teia fragmentada, Dani. Só três. Vai me custar R$24,00 só essas três caixas. E dá também pra eu meter o louco, tá ligado? Dá pra eu meter o louco e abrir tipo uma bravo, tá ligado? Pra... Pra ter... Vamos, foda-se, mano. A gente só vive uma vez. Vou abrir uma caixa bravo pra tentar ganhar a Fire Serpent. R$157,00. Custa a caixa. Tá, chegaram aqui as duas skins. Chegou a Esqueleton. E chegou também a AK de vocês. Então tá aqui a AK de vocês. Ela veio pouco usada. Vale R$40,00. Essa AK tá custando mais ou menos R$216,00. E a Esqueleton veio bem desgastada. Mas vamos dar uma conferida nela. Lá dentro do jogo pra ver se ela veio Blue Jam. Se ela veio com uma quantidade legal de azul. Ou possivelmente até uma Gold Jam. Ela vale R$577,00 essa faca. É, quase R$100,00 a mais do que o site disse. Chegou aqui... É... Não veio Gold Jam. Não veio Gold Jam nem Blue Jam. Não foi dessa vez que a gente conseguiu. Eu não vou aceitar essa faca, não. Eu vou voltar ela pro site e tentar fazer loucura com ela. Foda-se. O bagulho é louco. Mas chegaram as caixinhas. E a... Mano, a AK de vocês tá uma coisa sinistra. Olha essa AK. Nossa. Vamos só ver quanto que vale em real essa... Essa casinha. Essa AK tá valendo R$212,00. Participa do sorteio. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vamos lá. Vamos abrir aqui então essas três caixinhas. E por último a gente vai abrir a Brava. Depois a gente vai voltar no CSGO.net. E ver o que que nós faz lá. Vamos lá. Primeira. Se vier a faca aqui na Valve, mano... Eu pulo no rio hoje. Juro. Por tudo. Não. Se vier a Fire Serpent, eu também pulo no rio. Não quero nem saber. Bora. Bora. Uma dizimadora. Legal. Uma dizimadora minimal year. Que vale exatamente R$50,00. Já compensou tipo as chaves todas. Ok. Vamos ver se na última vem uma faquinha. Se vier. Nice. Não. Não dei. Ai, meu Deus do céu. A caixa de R$160,00 agora. Vem Fire Serpent. Vem Fire Serpent. Tem. R$10,00. Nossa Senhora. Vamos abrir uma hora aqui. Depois eu vou colocar o pedaço. Nem pra isso eu tenho dinheiro. Mas... Jesus. Vamos só esperar então a faquinha voltar aqui pro site. E vamos dar-lhe um upgrade nela. Um upgrade ou um contrato. Hum. Tá bom aqui. Upgrade é foda, né, mano? Aí. Eu acho que já até voltou. Dá pra eu tentar fazer um upgrade dela pra um esqueleto mais cara. Ah, ela ainda não voltou, não. Vamos esperar ela voltar aqui. Aí a faquinha voltou aqui pro site. E vamos tentar fazer a loucura de novo. Ah, eu não sei se eu tento um aprimoramento dela pra esqueleto um pouco mais cara. Vamos deixar aqui na mão da roleta, mano. É, contrato ou upgrade. Vamos ver qual que é a da fita. Ah. Contrato. A roleta mandou o contrato. Então vamos no contrato. Um, dois, três. Foi. Roleta mardita. Agora vamos tentar fazer o upgrade dessa faca pra... Sei lá. Uma M9 Doppler. Hum. Acho que deu ruim. Deu não. Deu bom. Ufa. E vamos pegar essa M9 Doppler pra nós, pelo menos, com uma faquinha. A gente vai ficar, mano. Ó, a M9 Doppler não tá dando pra pegar. Tô falando que não tem disponível. Então eu vou aceitar aqui. Vou pedir a baioneta Doppler. E chegou a baioneta Doppler. Ela veio muito linda. Com phase 4. Factory new. Mano, essa faca tá simplesmente perfeita. Eu gostei demais. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.